Lareira para acender Um céu para se olhar Tudo está tranquilo por aqui Você vai me vencer Eu vou me apaixonar Não há mais o que decidir Nos nossos lábios Todas as palavras Nada dizem Nos nossos olhos Tudo que já vimos Foi vertigem E é tudo tão real Mas nada normal Te lembro e já me sinto ao seu lado No seu mundo Me identifico com você De um jeito tão profundo E é tudo tão real Mas nada normal Você vai me vencer Eu vou me apaixonar Não há mais o que decidir Nos nossos lábios Todas as palavras Nada dizem Nos nossos olhos Tudo que já vimos Foi vertigem E é tudo tão real Mas nada normal Te lembro e já me sinto ao seu lado No seu mundo Me identifico com você De um jeito tão profundo E é tudo tão real Mas nada normal É tudo tão real É tudo tão real Amém. 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 Se deixam levar, não é fácil viver mais Há uma estação, onde o trem tem que parar Tô na contramão, te esperando pra voltar Pra poder seguir, sem limites pra sonhar Pois é só assim, que se pode inventar o amor 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 Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro ao céu Será que é sonho meu? Tava cansado de me tampar Tantas vezes eu não sei E quantas vezes que eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero ir fundo lá na emoção Me encher seu coração Soltar comigo ao que todo mundo vê Que eu quero só você Eu quero só você Chorei, chorei Chorei, chorei Chorei, chorei Lá, depois daquela estrada Lá, pertinho logo ali Onde um futuro nos espera E precisamos ir Todo dia da semana Eu, eu faço planos pra sorrir Pra construir minha família E a gente vai seguir Já fiz a minha mala Quando chegar em casa Fica com você E bem de tardezinha O violão, o vinho até anoitecer Pode acontecer Quando a gente ama O que era só um sonho Pode acontecer A vida é conquista A sorte é consequência E faz tudo valer Quando a gente ama Uma noite é pouco Ver o sol nascer Brindar a vida inteira Viver todos os sonhos Junto com você Com você Todo dia da semana Eu, eu faço planos Pra sorrir Pra construir minha família E a gente vai seguir Já fiz a minha mala Quando chegar em casa Fica com você E bem de tardezinha O violão, o vinho até anoitecer Brasil comigo Quando a gente sonha O que era só um sonho Pode acontecer A vida é conquista A sorte é consequência E faz tudo valer Quando a gente ama Uma noite é pouco Ver o sol nascer Brindar a vida inteira Viver todos os sonhos Junto com você Quando a gente ama O que era só um sonho Pode acontecer A vida é conquista A sorte é consequência E faz tudo valer Quando a gente ama Uma noite é pronto Ver o sol nascer Brindar a vida inteira Viver todos os sonhos Junto com você Junto com você Boa essa moda, né? Mandar um beijo Pra Paulinha Gonçalves Uma parceria minha e dela Pra musiqueria Pessoal que produziu também Essa canção Pra todos do Rio de Janeiro Da musiqueria Um abraço forte Vamos fazer aqui então Um grande hit Boa sorte Pra você Pra você não foi sério Se ainda te quero Sei que não dá mais Já tentamos desistir Você fez tudo errado Sem me ver ao seu lado Você desprezou Quem apenas Te deu valor Veja nisso que tinha pra dizer Não quis te perder Fiz tudo por você Nada por mim Se tinha que ser assim Tudo bem, já passou Boa sorte Se ainda te quero Se ainda te quero Sei que não dá mais Já tentamos Já tentamos desistir Já tentamos desistir Já tentamos desistir Você fez tudo errado Você fez tudo errado Sem me ver ao seu lado Sem me ver ao seu lado Você desprezou Quem apenas Quem apenas Te deu valor Veja nisso que tinha pra dizer Não quis te perder Fiz tudo por você Nada por mim Se tinha que ser assim Tudo bem, já passou Boa sorte pra você É o fim do nosso amor Já disse o que tinha pra dizer Não quis te perder Não quis te perder Fiz tudo por você Nada por mim Se tinha que ser assim Tudo bem, já passou Boa sorte pra você É o fim do nosso amor Não quis te perder É o fim do nosso amor Boa sorte pra você Segue Música Conhecer você foi um presente Numa caixa inocente Que a vida me entregou Certas coisas que a gente sente Simplesmente de repente Não são coisas É amor É Altas horas Altos papos E a gente nem percebe O tempo nos levando Onde dois apaixonados Sentem juntos e assustados Que estão se amando Isso é amor Isso é amor Meu bem E se for amor O que é que tem Isso é amor Meu bem Se quando você vai embora Já não vejo a hora De ver você voltar De ver você voltar Pra mim Se quando você vai embora Já não vejo a hora De ver você voltar Pra mim Eu não vejo a hora Eu não vejo a hora Isso é amor, meu bem Isso por amor, o que é que tem? Isso é amor, meu bem Isso por amor, o que é que tem? Se quando você vai embora, já não vejo a hora De ver você voltar pra mim Se quando você vai embora, já não vejo a hora De ver você voltar pra mim Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Estrelas hipócritas Disfarçados rondando ao redor Amigos presos Amigos sumindo assim Pra nunca mais Tais recordações Retratos do mal em si Melhor é deixar pra trás Canta Brasil Não, não chore mais Menina, não chore assim Não, não chore mais Pequeno me lembro Da gente sentado ali Na grama do adego Sob o céu Observando estrelas Chupa fogueirinha de papel Quentar o frio Requentar o pão E comer com você Os pés de manhã Pisar no chão Pisar no chão Eu sei A barra de viver Mais se Deus quiser Tudo, 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 tudo vai da pé 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 Não, não chore mais Menina, não chore assim Não, não chore mais No woman I'll cry No woman I'll cry Vamos fugir Nesse lugar, baby Vamos fugir Tô cansado de esperar Que você me carregue Vamos fugir Pro outro lugar, baby Ó, vamos fugir De onde quer que você vá Que você me carregue Pois diga que irá Irajá, irájá Pra onde só beijar você Você beija-me só Marajó, Marajó Qualquer outro lugar No mundo, lugar qualquer O aporé, o aporé Qualquer outro lugar é o sol Outro lugar é o sul Céu azul, céu azul Onde já só meu corpo Nújo, valeu o corpo Vamos fugir Nesse lugar, baby Vamos fugir Vamos fugir Pra diasão, no tobogã Um dia a gente escorregue Todo dia de manhã Flores que a gente regue Tô cansado de esperar Que você me carregue Onde quer que você vá Me carregue Uma banda de maçã Outra banda de reggae Vamos nessa, música Um, dois, três Um, dois, três, quatro Você me deu a mão Me levou Pra tão distante Tão distante O seu amor Pediu pra não sonhar E pra ficar Ficar distante Então me diz Como explicar Aquele nosso beijo Beijo de amor 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 que não se faz Por aí Amor que te ama Amor que acalma A alma Você me deu a mão Me levou Pra tão distante Tão distante Tão distante Tão distante O seu amor Amor Pediu pra não sonhar E pra ficar Ficar distante Então me diz Então me diz Como explicar Aquele nosso beijo 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 de amor 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 que não se faz Por aí Amor que não se faz Por aí Amor de ama Amor que acalma Amor 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 Vou fazer um negócio diferente para vocês agora. Mas eu vou fazer por aqui mesmo, tá? Meus companheiros me deixaram aqui e eu vou seguir por aqui. Aqui está gostoso demais. Tá bom, Ricardinho? O que fazer quando os caras te deixam sozinhos no boteco? No bar? Vou fazer uma música aqui. De um cara, de um grande poeta. Um nordestino. Mandar um abraço para os meus amigos. Todo mundo que está ligado no Nordeste. Esse cara é um grande poeta. Um grande artista, um grande cantor, um grande músico. Eu cresci ouvindo Zé Ramalho. Vou fazer uma dele para vocês aqui. Um, dois, três. Há um pelo de faca Onde o amor vier E ninguém tem um mapa Da alma da mulher Ninguém sai com o coração sem sangrar Ao tentar revelar Um ser maravilhoso Entre a serpente e a estrela Um grande amor do passado Um grande amor do passado Se transforma em aversão E os dois lado a lado Corrorem o coração Não existe saudade mais cortante Que a de um grande amor ausente Dura feito de amante Corta a ilusão da gente Toco a vida pra frente E fingindo não sofrer E fingindo não sofrer Mas o peito dormente Espera o bem querer E sei que não será surpresa Se o futuro me trouxer O passado de volta No semblante De mulher O passado de mulher O passado de volta No semblante De mulher Maravilhoso isso, né, gente? Isso foi tema de novela Quem não conhece, né? Como é bom relembrar Esses tempos De boa música De música de qualidade De música que sempre diz algo, né? Como é bom Vou fazer mais uma pra vocês aqui Chão de Giz Por favor, né? Zé Ramalho Por favor Vamos nessa O desço dessa solidão Esparo coisas Sob um som de giz A meros demaneios tolos A me torturar Fotografias recortadas Em jornais de folha A me iude Vou te jogar Um pão de guarda confetes Eu vou te jogar Num pão de guarda confetes Esparo balas de canhão Em um tipo Existe um grão vizinho Há tantas violetas velhas Sem colibir Queria usar, quem sabe Uma camisa de força Ou de pelos Mas não vou gozar de nós Apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gastando assim o meu batom Agora pega um caminhão Na lona Voar no carro de outra vez Pra sempre fui acorrentado No seu calcanhar Meus vinte anos de boy That's over baby Pra onde explica Não vou me sujar Fumando apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gastando assim o meu batom Quanto ao palo dos confetes Já passou o meu carnaval Isso explica por que o sexo É assunto popular No mais Estou indo embora, baby No mais Embora, baby No mais Estou indo embora, baby No mais Estou indo embora, baby Não vou lhe beijar Não vou lhe beijar Não vou lhe beijar Vamos ver como é que está aqui no Zoom Quem está participando com a gente Ao vivo, quem está ligado aqui No Brasil inteiro Cadê? Estão aí já? Dá tchauzinho a Amy Minhas queridas, meus amores Dá tchau, dá tchau Quem está aqui Daniele Marcos, Cristiano A Cris está ali Ângela Olha lá Catou, beleza Meu Deus do céu Quanta gente Que maravilha Mudou todo mundo agora aqui Olha que beleza, gente Obrigado por estarem comigo aqui Meus amores Susan, Carolina, Alba Poxa vida Que maravilha Bárbara De perto eu não consigo Luana Olha só, gente Do Brasil inteiro ali Que beleza Muito obrigado por estarem comigo Amores Iris de Curitiba Josi de Curitiba também Olha lá Maravilha Cristina Vixe Maria Bom demais Muito obrigado Obrigado por estarem comigo Breve Passando tudo isso A gente vai se encontrar Né? A gente vai estar junto Poder Trocar essa energia De perto Muito bom Vamos mais de música aqui É isso Vamos nessa Segura aí Só preciso De apenas um segundo Só preciso ter Que seja Um pouco dos seus olhos Em mim Acredite De tudo eu faria Pra te ver sorrir Feliz Ainda que fosse Ainda que fosse A luz do sol A luz do sol A sua voz Em paz Meu coração Se vê A noite vem A noite vem Na escuridão De não ter você aqui Outra vez Na luz do sol Quanto tempo mais Ainda nos resta Ainda nos resta Se vê A noite vem A noite vem Na escuridão De não ter você aqui Outra vez Na luz do sol A sua voz Em paz Meu coração Se vê A noite vem De não ter você aqui Outra vez Outra vez A luz do sol A sua voz Na luz do sol Percebo que o tempo Já não passa Você diz Que não tem graça Amar assim Foi tudo tão bonito Mas voou O infinito Parecido Com borboletas A luz do sol Agora você volta E balança O que eu sentia Por outro alguém Dividido entre dois mundos Sei que estou amado Mas ainda não sei quem Não sei dizer Que me mudou Mas nada está igual Numa noite estranha A gente se estranha E fica mal Você Tenta provar Que tudo em nós Morreu Por boletas Sempre em volta E o seu jardim Sou meu Eu chego que o tempo Já não passa Você diz Que não tem graça Amar assim Foi tudo tão bonito Mas voou Pro infinito Parecido Com borboletas De um jardim Agora você volta E balança O que eu sentia Por outro alguém Dividido entre dois mundos Sei que estou amado Mas ainda não sei quem Não sei dizer O que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha A gente se estranha E fica mal Você Tenta provar Que tudo em nós Morreu Por boletas Sempre voltam E o seu jardim Sou meu Sempre voltam E o seu jardim Sou meu Música Música Senhorita Olhando o seu retrato Te sinto Te sinto Aqui do meu lado Não vou me perder Na ilusão Te abrir em vão Meu coração Ignora a razão Vou te chamar E te dar Meu coração Singela a paixão Música 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 Senhorita Senhorita Seus olhos me cegam Não vejo Se me querem Ou me negam Senhorita Olhando o seu retrato Te sinto Te sinto Aqui do meu lado Não vou me perder Na ilusão Te abrir em vão Meu coração Ignora a razão Vou te chamar E te dar Meu coração Singela a paixão Não vou me perder Na ilusão Te abrir em vão Meu coração Ignora a razão Vou te chamar E te dar Meu coração Singela a paixão Música Senhorita Só está se pondo E o tempo Escolta o meu sonho Muito bom Agora vou fazer aqui Algumas coisas diferentes Para vocês Que também me influenciaram Como eu disse para vocês Essa live É uma live que eu decidi cantar Algumas coisas Eu decidi cantar o que eu gosto Resumidamente Essa próxima É uma delas Quando está escuro E ninguém te ouve Quando chega a noite E você pode chorar Há uma luz no túnel Dos desesperados Há um cais no porto Pra quem precisa chegar Eu tô na lanterna Dos afogados Tô te esperando E se não vai demorar Uma noite longa Uma vida curta Mas já não me importa Basta poder te ajudar São tantas marcas Que já fazem parte Do que eu sou agora Mas ainda sem me virar Eu tô na lanterna Dos afogados Eu tô te esperando E se não vai demorar Eu tô na lanterna Uma noite longa Uma noite longa Pra uma vida curta Mas já não me importa Basta poder te ajudar Eu tô na lanterna Dos afogados Eu tô te esperando Ver se não vai demorar Eu tô na lanterna Paralamas Eu tô na lanterna Eu tô na lanterna Ainda lembro aquela noite Só porque eu cheguei mais tarde Ainda a lembrança De te ter assim tão contrariada Meu bem, meu bem Será que você não vê Não ouve nada Só o passado Vem rondando Minha porta Feito Alma penada Você vive Dizendo Que o pecado Mora ao lado Por favor Não entra nessa Porque um dia Ainda te explico Direito Eu sei Eu sei Que esse caso Tá meio Mal contado Mas você pode Ter certeza Nosso amor É quase sempre Perfeito É Porque eu só faço com você Só quero com você Só gosto com você Adivinha o que? Porque eu só faço com você Só quero com você Só gosto com você Adivinha o que? Obrigado, Fagundes Porque eu só faço com você Só quero com você Só gosto com você Só gosto com você Adivinha o que? Moro num lugar Uma casinha inocente Do sertão De fogo baixo Aceso No fogão Fogão A lenha Tenho tudo aqui Umas vaquinhas Leiteiras Um burbão Uma baixada Ribeira Um violão E umas galinhas Tenho no quintal Tenho no quintal Oh powerful Oh, oh, oh Que vida porra Mills E uma rua Two Eu no caminho do meu sertão Vez de outra vou Na venda do vilarejo pra comprar Sal grosso, cravo e outras coisas que faltar Marvada, pinga Pego meu borrão Faço na estrada a poeira levantar Qualquer tristeza que for não vai passar Um mata burra Galopando voo Depois da curva tem alguém Que chamo sempre de meu bem A me esperar, a me esperar Que vida porra Que vida porra Sapo ganhou na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão Que vida porra Que vida porra Sapo caiu na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão Que vida porra Que vida porra Sou eu no caminho do meu sertão Sou eu no caminho do meu sertão Cheguei no alto do muro Virei meu cavalo, pude ver Uma estrada infinita Tão triste e bonita No entardecer Por ela foi meu amor Sumindo na poeira vermelha Por ela veio a minha dor Eterna, pois ele nunca mais voltou Por ela passa uma boiada De histórias perdidas Que ninguém contou Estrada vermelha Cada leva um pensamento Cada curva uma saudade E na cerca que te segue Vai preso o regresso da felicidade Estrada vermelha No mourão, uma lembrança Escrevi o que pensei Mesmo com pouca esperança Até morrer nessa estrada Amor, eu te esperei Segura, menino Em lembrança também Não poderia deixar de falar A milionário José Rico Foram as vozes que abrilhantaram A gravação dessa música Num DVD meu e do meu irmão Por ela foi meu amor Sumindo na poeira vermelha Por ela veio a minha dor Eterna, pois ele nunca mais voltou Por ela passa uma boiada De histórias perdidas Que ninguém contou Estrada vermelha Estrada vermelha Cada leva um pensamento Cada curva uma saudade E na cerca que te segue Vai preso o regresso da felicidade Estrada vermelha Estrada vermelha No mourão, uma lembrança Escrevi o que pensei Mesmo com pouca esperança Até morrer nessa estrada Amor, eu te esperei Mesmo com pouca esperança Até morrer nessa estrada Amor, eu te esperei Maravilha Pele macia Toda morena Esse seu corpo Me deixa doente Quando passa por mim Nesse vai e vem Cheito de engoso Olhar diferente Esse sorriso Me deixa carente Doente de amor Quero ser seu bem Quando eu beijar sua boca Vou viajar no céu E num abraço Quero te prender Quero amar você Quero amar você Mas é assim que eu te desejo Só se eu num quarto No sonho No sonho eu te vejo Matando em mim A vontade de amar Esse seu jeito gostoso É que mexe comigo Me dá seu carinho Me dá seu abrigo Me tira de mim O desejo de amar Cheito de engoso Olhar diferente Esse sorriso Me deixa carente Doente de amor Quero ser seu bem Quero ser seu bem Quando eu beijar sua boca Vou viajar no céu E num abraço tão louco Quero te prender Quero amar você Mas é assim que eu te desejo Mas é assim que eu te desejo Sozinho no quarto No sonho eu te vejo Matando em mim A vontade de amar Esse seu jeito gostoso é que mexe comigo Me dá seu carinho, me dá seu amigo Tira de mim o desejo de amar Diferente essa, hein, presidente? Vou fazer uma homenagem aqui a Zezé de Camargo e Luciano, ó Difícil demais Te amar assim Minha timidez Tem que ter um fim Preciso perder O medo de falar Pra não te perder Vou me declarar Morro de saudade quando você sonha Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite Meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Toda vida por um beijo Quero ter Achei pra mim Quero ter Toda vida por um beijo Eu te amo Morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou uma vida por um beijo Quero ter você pra mim Dou uma vida por um beijo Quero ter você pra mim Agora sim, vamos relembrar isso aqui comigo Vocês Clássico, hein? Essa aqui é das antigas Muito tempo que a gente não canta essa música Vamos embora Pra gente relembrar Das boas Romântico ano, né, presidente? Vai lá Foi um sentimento que aos poucos Tomou conta sem deixar espaço Fiquei completamente louco Completamente apaixonado Aos olhos de quem está de fora Parece coisa de novela Aí o sentimento aflora Magia que ninguém espera Tudo aconteceu num sonho Ninguém como você sabia Que dentro do meu peito Que dentro do meu peito estava Um coração que amava E por você sorria Até que você foi embora Deixou de vez o meu caminho E quem sorria agora Só na hora dessa nossa história Vou lembrar Sozinho E você sabia Que mesmo me deixando eu viria Ficar te esperando todo dia Fugindo de mim mesmo Pra tentar te esquecer Mas muito mais eu lembraria Sabia Que mesmo me deixando eu iria Ficar te esperando todo dia Fugindo de mim mesmo Pra tentar te esquecer Mas muito mais eu lembraria Sozinho Tudo aconteceu num sonho Ninguém como você sabia Que dentro do meu peito Estava um coração que amava E por você sorria Até que você foi embora Deixou de vez o meu caminho E quem sorria agora Chora dessa nossa história Vou lembrar sozinho Você sabia Que mesmo me deixando eu iria Ficar te esperando todo dia Fuzindo de mim mesmo Pra tentar te esquecer Mas muito mais eu lembraria Sabia Que mesmo me deixando eu iria Ficar te esperando todo dia Ficindo de mim mesmo Pra tentar te esquecer Mas muito mais eu lembraria Sozinho Sozinho Maravilha, meus amigos Estamos aqui no Barzão Top Hein, parceiro? Passando aniversário Comebrou aniversário com vocês aqui Em grande estilo, hein? Mandar um abraço Um abraço aqui pro meu querido amigo Parceiro Alisson Da Casa Inteligente Chaim também Casa Inteligente Faz a diferença Eu utilizo Os produtos da Casa Inteligente Você Que quer automação Em tecnologia Televisão Telão Som O que você quiser Home Pra sua casa Pra sua sala Pro seu escritório Onde você quiser Gente, Casa Inteligente Não tem igual Muito obrigado pela parceria Os meus amigos da Casa Inteligente Alisson Chaim Um grande abraço a vocês Muito obrigado Por estar comigo Grande Alisson Presidente Fala comigo Vou fazer aqui mais uma moda romântica Pra vocês Também foi um pedido meu Eu em você Uma noite romântica essa aqui, né? Vamos nessa Vamos embora Eu sou o fubilho dos teus olhos É o meu olhar Sou o teu sorriso Ao ganhar um beijo meu Eu sou o teu corpo inteiro A se arrepiar Quando em meus braços Você se acolheu Eu sou o teu segredo Mais oculto Teu desejo Mais profundo Teu querer Tua fome de prazer Sem disfarçar Sou a fonte de alegria Sou o teu sonhar Eu sou a tua sombra Eu sou o teu guia Sou o teu no ar Em plena luz do dia Sou a tua pele Proteção Sou o teu calor Eu sou o teu cheiro A perfumar O nosso amor Eu sou Tua saudade reprimida Sou o teu sangrar Ao ver bem a partida Sou o teu peito A pela grita de dor Ao se ver ainda mais distante Ainda mais distante Do meu amor Sou o teu levo Sou o teu levo Tua alma Sou o teu céu O teu inferno A tua cama Eu sou o teu tudo Sou o teu nada Minha pequena És minha amada Eu sou o teu mundo Sou o teu poder Sou a tua vida Sou meu eu Em você Eu sou a tua sombra Eu sou o teu guia Sou o teu no ar Em plena luz do dia Sou a tua pele Proteção Sou o teu cantor Sou o teu cheiro A perfumar O nosso amor Eu sou Tua saudade reprimida Sou o teu sangrarão O ver bem a partida Sou o teu peito A pela grita de dor Ao se ver ainda mais distante Do meu amor Sou o teu levo Sou o teu levo Tua alma Sou o teu céu O teu inferno A tua cama Eu sou o teu amor Sou o teu nada Minha pequena És minha amada Eu sou o teu mundo Sou o teu poder Sou o teu poder Sou a tua vida Sou o teu amor Sou o teu amor Sou o teu amor Options Sou o teuired Sou a tua tua A tua neite Toda a tua منha Você já está meia Toda a tua glória Sou toa sua Eu sou o teu Eu sou o meu Faveiraz Eu sou o teu A tua energia Oh, 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 oh Comemorando o meu aniversário E fazendo canções que eu guardei dentro do peito ao longo da minha história musical, da minha jornada musical Um dos caras que eu também carrego comigo é o Alceu Valença Esse cara, por onde andei, carreguei comigo Vamos nessa, demais Uma moça bonita Uma onça pintada e seu tiro certeiro Deixou os meus nervos de aço no chão Mais uma moça bonita de olhar agateado Deixou em pedaços meu coração Uma onça pintada e seu tiro certeiro Deixou os meus nervos de aço no chão Foi mistério, segredo e muito mais Foi divino brinquedo e muito mais Se amar como dois animais Foi mistério, segredo e muito mais Foi divino brinquedo e muito mais Se amar como dois animais Meu olhar vagabundo de cachorro vadio Meu olhar vagabundo de cachorro vadio Olhava pintada e ela estava no cio E era um cão vagabundo e uma onça pintada Chamando na praça com os animais Uma moça bonita de olhar agateado Deixou em pedaços meu coração Uma onça pintada e seu tiro certeiro Deixou os meus nervos de aço no chão Foi mistério, segredo e muito mais Foi divino brinquedo e muito mais Se amar como dois animais Foi mistério, segredo e muito mais Foi divino brinquedo e muito mais Se amar como dois animais Mais uma aqui pra vocês Desse monstro ao seu Segura aí Desse monstro ao seu Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a pele de ju, era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul Na pele de ju Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a pele de ju, era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul Na pele de ju Na pele de ju Oh, pele de ju Na pele de ju Era a moça mais linda de toda a cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro nome Mas pele de ju Azul viajava Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul Na pele de ju Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a pele de ju Era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul Na pele de ju Na pele de ju Oh, pele de ju Na pele de ju Era a moça mais linda de toda a cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro nome Mas pele de ju Azul viajava Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul Na pele de ju Na pele de ju La pele de ju La pele de ju La pele de ju La pele Eu e você Não é assim tão complicado Não é difícil perceber Quem de nós dois Vai dizer que é impossível O amor acontecer Se eu disser que já nem sinto nada Que a estrada sem você é mais segura Eu sei você vai rir na minha cara Já conheço teu sorriso Lento até olhar Teu sorriso é só disfarce E eu já nem preciso Sinto dizer Que amo mesmo Tá comigo disfarçar Entre nós dois Não cabe mais nenhum segredo Além do que já combinamos No vão das coisas que a gente disse Não cabe mais sermos somente amigos E quando eu falo que eu já nem quero A frase fica pela vez Vem na contramão E quando eu fiz o que esqueço Eu não me esqueci nada Cada vez que eu fujo Eu me aproximo mais De viver de vista assim É ruim demais E é por isso que atravesso Teu futuro Faço das lembranças Um lugar seguro Não é que eu queira reviver Nem o passado Nem revirar o sentimento Revirado Mas toda vez que eu procuro Uma saída Acabo entrando sem querer Na sua vida Eu procurei Qualquer desculpa Pra não te encarar Pra não dizer De novo e sempre a mesma coisa Falar só vou falar Que eu já não tomei aí Nessa conversa Que a história de nós dois Não me interessa Se eu tento ouvir esconder Minhas verdades Você conhece o meu sorriso Lendo o meu olhar Meu sorriso é só disfarce Eu já nem preciso E cada vez que eu fuge Eu me aproximo mais E te perder de vista assim É ruim demais E é por isso que atravesso Teu futuro Faço das lembranças Um lugar seguro Não é que eu queira Reviver Nem o passado Nem revirar o sentimento Revirado Mas toda vez que eu procuro Uma saída Acabo entrando sem querer Na sua vida Não é que eu não sei Não, 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 não Para, pensa mais um pouco Antes de dizer que não Não tem mais volta Tenta entender que o que passou Passou e não Não mais importa E fica aqui Ei, sei que eu errei Mas eu não sou covarde Eu sei admitir Eu não vou ficar parado aqui Olhando-te e vendo partir Mas espera aí Você foi embora Um só das seis Quando chega a hora Não existe talvez Você foi embora Sem se despedir E o que eu faço agora Sem você aqui Ei, sei que eu errei Mas eu não sou covarde Eu sei admitir Não vou ficar parado aqui Olhando-te e vendo partir Mas espera aí Você foi embora Quando o sol das seis Quando chega a hora Quando chega a hora Sem se despedir E o que eu faço agora Sem você aqui Sem você aqui Se despedir Em porque está peando Glória de você É o que eu faço agora Se despedir É o que eu faço agora Se despedir Se despedir Não vai ficar parado aqui Já tem tentar Não vai ficar parado aqui O que é isso?